É loucura Querer-te bem Sou irmão da desventura Tinhas razão, minha mãe É loucura A curar-te Estar sedento e ternura Sem mesmo poder beijar-te Chorai, chorai Guitadas da minha terra Porque o vosso franco encerra Meu viver amadurado E se é loucura Amar desta maneira Queira Quer eu queira Quer não queira Não posso amar-te calado Ai de ser Sempre teu Ai de subir E de descer Os degraus Que Deus me deu Adorada Serei Louco Mas Loucura é bem pouco Para o que tenho passado Chorai, chorai Guitarras da minha terra Guitarras da minha terra Porque o vosso franco encerra Meu viver amadurado E se é loucura Amar desta maneira Quer eu queira Quer não queira Não posso amar-te calado Música